Atenção pessoal, atenção a todos, venho aqui informar a vocês todos que hoje falei com a mãe do Cristiano Ronaldo, a minha tia Dolores Averos. Estou emocionado, 2022 foi a melhor prenda que eu já recebi em toda a minha carreira, com esse telefonema, com essa senhora simpática, humilde, batalhadora, a uma senhora que não desiste, é verdade, é uma senhora batalhadora, tia Dolores Averos. Em janeiro vocês vão ter coisas, não vou falar mais nada, não, 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 por causa dos magalas. Cristiano Ronaldo, asquelas camisolas que você vai assinar para mim, assina só para duas pessoas, General Egino Carneiro e o Sr. Bento Cangamba, Cristiano Ronaldo, soubemos isso, tia Dolores, está combinado, em janeiro estou com a tia Dolores, o mundo vai parar, o mundo vai parar, já não digo mais nada, eu só tenho que agradecer a Deus, tia Dolores, depois do encontro com a tia Dolores, também quero avisar a tia Dolores, que eu não bebo, não fumo, quando eu for lá em casa, prepara só água e sumo de laranja. Eu queria, por isso que dizem, a minha, a minha presticência é que faz o sucesso, é que me dá essa sorte toda pelo mundo afora. Um abraço, beijinhos aqui do Rei Helder, parabéns, meu primo Cristiano Ronaldo, parabéns pela nova conquista ali nas Arabas Sauditas. Eu sou o Rei Helder, na internet acima de mim não tem ninguém, 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 não tem ninguém. Um abraço, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estou emocionado, não, 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 estou emocionado, estes vão ter surpresa, estou emocionado. Tia Dolores, vou guardar bem o teu número do WhatsApp, minha tia, não sei porquê, mas Deus, Deus me deu assim, esse, esse, não quero falar mais nada.